Oi, mores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Primeiro estrelivog do ano da faculdade, da vida da faculdade, né, aqui no canal. Estou muito, muito, muito feliz, gente, sério. Estou muito animada, estou muito empolgada com esse ano. Eu vou ter muitas coisas legais, muitos vídeos legais sobre esse assunto de faculdade, rotina e tudo mais. Inclusive, eu quero que vocês comentem aqui embaixo falando que vídeos vocês querem ver por aqui pra eu poder trazer pra vocês. E, bom, gente, pra quem não viu, tem um vídeo aqui no canal, vídeo anterior a esse. É o vídeo de rotina do meu primeiro dia, né? É um vlogzinho sobre o meu primeiro dia. Eu vou deixar aqui no izinho e linkado aqui na descrição pra você, caso você ainda não tenha visto. E, como eu disse lá, eu ia dividir o vlog com o estrelivog, porque senão aquele vídeo ia ficar muito imenso. Aquele vídeo já ficou com quase 20 minutos. Então, aqui está o estrelivog. Nesse primeiro dia, eu tive aula de anatomia. Eu comecei na faculdade no terça-feira, porque na segunda-feira eu ainda estava viajando, tinha chego de viagem. E aí, eu comecei a passar limpo, gente. Essa parte que eu estou passando limpo agora, de características anatômicas, de visão na anatomia, é a parte que estava nos slides, que foi a parte que o professor começou de introdução à anatomia, que ele tinha começado na primeira semana de aula. Que foi a semana que eu ainda não tinha sido matriculada na faculdade, então eu ainda não fui, né? Eu comecei na segunda semana de aula. Não estava dando mais. E aí, a única coisa que eu fiz foi essa cortezinha aqui, ó. Esse comecinho aqui, que eu peguei dos slides, né? Da semana passada, que o professor tinha começado a dar a introdução à anatomia na terça-feira passada, que foi a terça-feira que eu faltei. E aí, agora eu preciso passar limpo a parte de hoje mesmo, que está aqui no meu caderno, que é a parte de variação anatômica, anomalia, monstruosidade, delimitação, né? Na secção do corpo e a partir do começo do sistema esquelético. E aí, eu vou fazer isso agora. E eu estava fazendo minha unha, tá, gente? Porque, nossa, não aguentava mais fazer isso. Outra coisa que eu fiz hoje também, eu subi lá em cima da lojinha de casa e terminei de imprimir a minha apostila de matemática. Eu tenho matemática aplicada. Matemática aplicada, gente, não é uma coisa de outro mundo, tá? É, tipo, o básico do básico do básico do básico da matemática. Então, é arredondamento, notação científica, medida de comprimento, de superfície, de volume, de massa, de capacidade, de regra de três, e tem porcentagem e logaritmo. É isso que tem aqui na apostila. E aí, eu preciso colocar um clips nela e colocar na minha bolsa. E é isso, gente. Agora, eu vou terminar de fazer o... Bom, gente, então, como eu disse, nessa parte aí, eu comecei a passar limpo a parte do meu caderno. Então, essa letra que vocês estão vendo aí do lado é a minha letra normal, de mão. Na verdade, ela tá bem feia, porque eu escrevo de lápis na aula. Então, eu tô preferindo fazer isso, gente. Eu levo o caderno de sala e eu escrevo título e subtítulo, tópicozinho, de caneta esferográfica mesmo. E, às vezes, eu uso algumas que são, tipo, nanquim, sabe? Tipo, estabilo. Mas não estabilo, porque estabilo transfere muito. E aí, eu escrevo no meu caderno de sala, que é esse aí do lado que vocês estão vendo. E eu escrevo o conteúdo, né, todo a lápis. Por quê? Porque é mais fácil pra eu escrever, porque eu escrevo mais rápido de lápis. Então, eu escrevo de lápis o que o professor fala e o que tá no slide. Eu junto essas duas informações e escrevo tudo aí. E aí, quando eu cheio em casa, eu passo a limpo. E nesse caderno aí, gente, que tá escrito anatomia, que eu tô fazendo essa letra diferente, eu passo a limpo exatamente o que tá escrito no meu caderno. Então, eu copio todo o meu caderno de sala pra esse caderno oficial. E aí, vocês vão ver que no decorrer dos televlogs, eu vou mostrar uma outra forma que eu tô fazendo, porque não é só isso que eu faço na hora dos meus estudos. E essa matéria que eu tô escrevendo é a introdução anatomia. Então, essa parte aí é de variação anatômica. Tem vários subtópicos. Idade, sexo, biotipo, raça, etnia, evolução. Depois dessa parte de conceitos gerais, que é normalidade, variação anatômica, anormalidade e monstruosidade, tem a parte de delimitação do corpo, de planos de secção e de eixos do corpo humano. Então, assim, gente, é um assunto que tem bastante coisa e são muitos detalhezinhos que mudam de uma coisa pra outra. Então, não é fácil. Bom, gente, já tô aqui de pijama, já terminei de passar limpo, sério. Nossa, que preguiça, eu acabei até parando de gravar pra vocês, porque meu celular tava acabando a bateria. Tava com 15%, né, porque eu gravei três vídeos hoje, o televlog, o vlog de rotina e um outro vídeo. Então, eu vou mostrar pra vocês como ficou, né, o caderno aqui, as folhinhas completas. E é isso, gente. Mais estudos que eu fiz hoje, na verdade, eu não fiz mais nada. A única coisa que eu fiz foi arrumar minha bolsa agora, colocar as coisas... Não, deixa eu mostrar aqui. Colocar as coisas de amanhã ali. Vou mostrar pra vocês como ficou aqui, como eu fiz as coisinhas. Então, bora. Olha só, gente. Então, aqui tá o resumo completo. Então, essa parte aqui, até aqui, é a parte que eu peguei de slide. Aí, essa... Até aqui, na verdade. Aí, essa parte aqui já é a parte que eu passei limpo do caderno, gente. Eu simplesmente fui copiando, tá, do caderno. Eu sabia que o que tem no meu caderno é exatamente o que tem no slide e o que o professor falou. Então, eu não precisei acrescentar nada. Então, tá aqui, ó, tudo passado de caneta. E aí, eu fiz esse título aqui. Isso daqui, gente, é um papel de post-it. É um post-it grande, ó. Isso aqui, ó. É um bloco de post-it. Isso aqui é coisa. É um bloco de post-it, ó. Normal, só que esse post-it é ruim. Eu não gosto de usar ele. Eu uso ele mais pra anotação ou pra rasgar quando eu preciso. E aí, eu só não vou falar as canetas que eu usei nele pra vocês, gente. Porque vai ter no vídeo de material escolar. Então, assistam o vídeo de material escolar pra vocês verem. E aí, nos próximos televlogs, se vocês quiserem, comentem aqui embaixo se vocês querem que eu fale as canetas que eu usei, material, esse tipo de coisa. Então, comentem aqui embaixo pra eu saber que vocês querem que eu fale sobre isso também. E aí, aqui, gente, terminei, ó, desenvolvimento ósseo. Aí, aqui, ó, eu usei uma outra cor porque é pra destacar que osteoplasto e osteoclasto... Não, na verdade, que o osteócito é o osteoclasto e o osteoblasto é como se fosse maduro. Na verdade, eles meio que fixam no lugar e formam o osteócito, que é a célula do osso madura. Que é... Enfim, gente, eu não vou saber explicar direito pra vocês. Ah, outra coisa também, se vocês quiserem que eu explique mais, que eu fale um pouquinho mais as coisas pra vocês. Tipo, ah, o tema de direção é assim, assim, assado. Ah, os ossos, nananana. Então, comentem aqui embaixo também pra eu saber que vocês querem isso, porque eu realmente não sei direito como lidar com esses televlogs agora que vão ser da faculdade. Então, aqui tem crescimento do osso, tipos de substância, classificação morfológica, que é meio que a diferença dos ossos, sabe? Os tipos de osso que tem. Então, por exemplo, aqui, os ossos longos, o fêmur e a tíbia. O fêmur da coxa, a tíbia do braço, não, a tíbia da canela e brosso, não lembro. Enfim, os ossos curtos, os ossos alongados, os ossos lâminas plano. Lembrando que, assim, por exemplo, tem alguns que podem ser iguais, tipo, aqui, ossos alongados. Características de ossos longos, porém, espessura menor que a largura. Então, a costela e a clavícula pode ser considerada um osso longo, entendeu? Mas é, na verdade, classificada como alongado. Aí, aqui, tem mais um restinho, que é ossos irregulares, que é os que não estão em nenhuma outra classificação. Os pneumáticos, que são os ossos do crânio, que é o que tem uma cavidade pro ar. E os ossos sesamoides, que originam do tendão. Então, é, por exemplo, a patela. Quando o seu tendão tem muito atrito, então, por exemplo, quem usa muito salto alto, aqui, ó, eu não sei explicar direito onde é, mas eu acho que é aqui, aqui embaixo, bem aqui, ó, onde a gente fica salto alto aqui, né? Então, bem aqui, ó, você vai ter dois ossinhos aqui. Eu não sei se tem como sentir eles, tá, gente? Mas eu sei que bem aqui embaixo vão ter dois ossinhos, porque é porque esses ossos tiveram muito atrito, muita tensão neles. Aí, se forma esse ossinho dentro do tendão pra dar mais resistência pro tendão, porque o tendão não é feito pra sofrer atrito e esse tipo de coisa. Então, por exemplo, a patela também, né, que a patela é aqui o osso do joelho. E também, segundo o meu professor, quem subia muito em árvore na época, né, hoje em dia não tem mais isso, tem dois ossinhos aqui no punho, que é pra dar mais estabilidade aqui no punho. Então, é isso! Então, é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, que eu vou ter muitos outros story vlogs... Que eu vou ter muitos outros story vlogs aqui no canal pra vocês. E é isso, gente, agora eu vou dormir. E... porque eu tô morrendo de cansaço, sério, muito cansaço mesmo. Então, é isso, um beijo e até o próximo vídeo.